Então, para nós é um prazer estar aqui hoje, o nosso recordista, junto com Paulo e a Nuzi, ele é o recordista de apresentações aqui no nosso ciclo. É a terceira vez que eu tenho aqui o meu amigo, o professor Valka Figueiredo. E por que eu digo que é meu amigo? Eu me tornei amigo dele através do Salgueirão, ou seja, o Coronel Salgueiro, que é um colega nosso. E eu estava me preparando para a Escola do Comando do Estado Maior, e foi esse senhor que me ajudou a tentar devorar uma pilha, mais ou menos assim, de livrinhos para o concurso de história. Claro que eu não li aquilo tudo, né? Eu fui pelo atalho, como um bom cavalariano, né? E por isso ele se tornou meu amigo, e eu sei da competência dele, não só do que ele transmitiu para mim em particular, mas como eu fui assistir palestras dele na faculdade. E realmente eu tenho certeza que os senhores hoje terão aqui um banho de história que nos será muito útil, porque hoje é o aniversário da morte do Vargas. Eu tinha quatro anos, eu ainda lembro que eu estava indo com a minha mãe conversar com uma amiga dela, quando chegou a notícia, e eu nunca vi, eu só fui ver tempos depois uma comoção daquela, na morte do Senna. Não é que a morte, por exemplo, do Tancredo foi anunciada, mas do Senna também foi de supetão. E o Vargas foi uma comoção geral. Lembro também, só a guisa de motivação, né? A minha avó, Dona Floripos, tinha na sala uma fotografia, um quadro do Vargas. Para vocês terem uma ideia, como esse homem teve importância, eu não estou discutindo as conotações, mas como esse homem teve importância na vida desse país. E aí ele vai falar muito melhor do que eu. Eu vou passar ali agora o currículo do professor Valka Figueiredo. Professor de História, aprovado em concurso público de provas em 1975, então com 21 anos de idade. A partir daí ministrou essa matéria em inúmeros educandários e cursos. Incluindo a aprovação para lecionar nos afamados colégios Pedro II e colégios militar do Rio de Janeiro. Participou da preparação de muitos oficiais do EB que buscavam aprovação no concurso da SM. É também advogado, labutando na área da defesa da educação, tendo ainda participado do nascimento do hoje conhecido advogado corporativo. É autor do livro Sonho Possível da Obesidade à Maratona, onde descreve sua saga quando eliminou 55 quilos de massa corporal sem remédios ou método cirúrgico. Este feito o fez tornar-se palestrante de resiliência em várias instituições nacionais renomadas, como aqui no próprio clube, como na Petrobras e outros. E foi a primeira vez que esteve aqui, foi justamente para falar dessa capacidade que ele teve de se tornar um maratonista, inclusive internacional. Com os senhores, sem mais de longa, o professor Valga Figueiredo. Boa tarde. Agradeço ao coronel Ivan essas palavras generosas ao meu respeito, inclusive a época que eu pude ter o privilégio de lecionar para oficiais do Exército Brasileiro, que iriam fazer o exame para a Escola de Comando Estado-Maior do Exército. É bastante hermética a entrada de um oficial superior na SM. E eu tive o privilégio de dar algumas aulas para hoje nosso amigo coronel Ivan, como ele citou também o coronel Salgueiro, hoje que dirige a Fundação Osório, faz um excelente trabalho na educação básica. e fora desses oficiais superiores, na hierarquia militar, assim falo, eu lecionei a vida inteira preparando alunos fundamentalmente para os exames vestibulares. Entrei muito cedo em sala de aula, tanto é que acabou de dizer o coronel Ivan, com 21 anos eu fiz concurso para professor, passei, tornei-me professor daquele estabelecimento de ensino, modelar, me permita dizer o nome, hoje já não mais está presente, a não ser na memória de excelentes brasileiros e brasileiras, que é o impacto. Posteriormente fiz concurso para o colégio militar, colégio para o Pedro II, e fiz faculdade de Direito na UFRJ, tornei-me advogado e milito muito na advocacia. E atendi aqui ao convite do Ivan, me permita chamá-lo assim, e vim, pela terceira vez, gerar, dentro da minha modesta atuação, algumas energias aqui no clube militar. Já palestrei sobre a minha história de maratonista internacional e ex-obeso mórbido, palestrei com muito privilégio sobre a fundação do clube militar, foi uma vídeo, e hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui palestrando um assunto que eu peço muita licença para palestrar, porque eu estarei, na verdade, falando sobre um fato que houve há 69 anos passados, mas o fato está aqui. Eu tenho aqui uma série de cidadãos, cidadãs, que viveram esse momento histórico. E, evidentemente, tem um envolvimento emocional. Eu digo, como professor de história, e tem outros colegas aqui, professores de história, aqui nesse auditório e fora daqui, enfim, na Academia da Força Aérea, e são historiadores de nível muito sofisticado. E esses companheiros, professores de história, sabem que nós, que trabalhamos com história, temos de ter visão crítica, fundamentalmente visão crítica, e basicamente sem paixão. A nossa paixão é pela intelectualidade, é pela análise cuidadosa, mas não é uma paixão como Carlos Lacerda é o ideal. Não, não é o Lacerda. É o Getúlio Vargas. Não, não é Getúlio Vargas. É o Brigadeiro Eduardo Gomes. Não, não é o Brigadeiro Eduardo Gomes. É o Marechal Oswaldo Cordeiro de Farias. Não, não é. O que eu estou tentando dizer nessa breve introdução? Não há paixão. Eu tento não trazer nenhuma paixão. Já me foi perguntado, você é a favor do Getúlio Vargas? Eu falei, não é um epicentro. Ah, você é a favor do Lacerda? Não é um epicentro. Eu vou tentar analisar. E eu vou pedir licença a muitos que aqui estão, porque eu vou estar tratando de assuntos, com toda certeza, muito delicados. Assuntos delicadíssimos. E eu vou pedir também licença aos que não estão aqui. Estão, enfim, no mundo celestial. E essas pessoas, elas tiveram influência nas nossas vidas. Eu tenho de ter uma enorme cautela e estou procurando ter essa cautela. Para que saber história? Ah, saber história é passado, é. É olhar a coisa pelo espelho retrovisor. Acabou, acabou. É besteira. A gente, quando está estudando história, a gente está trazendo o passado para o presente. História é presentidade. Quando eu vou falar sobre Platão, lá em Atenas, no século V a.C., eu estou trazendo Platão para cá. Quando eu vou falar sobre Maquiavel, lá na Renascença, século XVI, eu estou trazendo o Maquiavel para cá. Quando eu estou falando, por exemplo, sobre o general Eisenhower, presidente dos Estados Unidos da América, na época da Guerra Fria, eu estou trazendo o general Eisenhower para cá. Para cá o quê? É para o presente. Então, um ponto central é que nós estamos indo ao passado para trazê-lo para o presente. E aí, a gente vai ter um conforto emocional enorme, porque a gente vai estar entendendo tudo. Quando você vem para o presente, você entende tudo. Quando você está passando pela Avenida Atlântica, aqui no Rio de Janeiro, e olha o monumento dos 18 do Forte, você vai entender, ah, tá, então foi isso. Foi isso lá que o Tenente Siqueira Campos, ah, legal. Você já vai começando a ver. Quando você entra no prédio do Clube Militar, você diz, ué, aqui, aqui decidiu a história do Brasil em várias ocasiões. essa instituição, que é o Clube Militar, teve influência marcante na nossa história. Então, eu estou trazendo o Clube Militar para cá. Eu estou tentando passar nessa breve introdução. É a importância de sabermos história. Isso gera um conforto. A gente fica legal. Então, foi assim? Ah, tá. Gera um conforto emocional. E aí, é claro, a gente vai decidir melhor. Ah, eu sou a favor do capitalismo. Ué, por quê? Aí você vai ter a história do capitalismo. Ah, não, é o comunismo. Ah, o comunismo? Por quê? Para quê? Aí você vai ter como é que começou o comunismo. Como é que começou o marxismo? O que fez Marx? O que fez Engels? Você já vai entendendo de maneira bastante clara. E aí a gente diminui um pouco a paixão. E a gente fica tão sereno. Saber história gera serenidade. Bom, explicado isso, vamos ver por que Getúlio Vargas, há 69 anos passados, deu um tiro no coração. Por que que ele fez isso? Por que que era de manhã? Em torno de oito e meia da manhã. Por que que ele está no Palácio do Catete, de pijama, de barba feita, senta na cama, que ele dormia no Palácio do Catete, embora pudesse dormir no Palácio Guanabara, por que que ele senta naquela cama de casal, embora a esposa dele não dormisse com ele ali, por que que ele pega uma pistola e pá, dá um tiro no coração. Começa agora setembro amarelo. Nós estamos em agosto. Setembro amarelo. O objetivo é evitar suicídio. Tem até, caso queiram, no meu YouTube, na minha página, do Valker Advogado, tem lá uma explicação que eu dei, em dez minutos, o que que é o setembro amarelo, o que que é o suicídio. Será que o suicídio que a gente está tentando dizer que o estado do Rio Grande do Sul é um estado onde tem muito suicídio? Será que os policiais, civis e militares, aonde há uma alta taxa de suicídio, será que isso é igual ao que houve com Getúlio? A resposta, já me permita adiantar, é não. É não. O ato de Getúlio Vargas ter dado um tiro no coração foi um ato político. Getúlio Vargas, ele foi político, inclusive utilizando a morte. A morte que Vargas trouxe para si foi um ato eminentemente político. é diferente, por exemplo, de Santos Dumont. Santos Dumont, genial, inteligentíssimo, o pai da aviação, brilhante em Paris, brilhante inventor. ele, posteriormente, se suicida. Ele, posteriormente, Pegou a gravata, se suicidou. Em São Paulo, no Guarujá, num hotel. o suicídio de Santos Dumont é algo vinculado à saúde. Ele estava com esclerose múltipla, ele estava com depressão e teve um choque. Mais ainda, em ver um avião que ele havia criado pouco tempo, um avião sendo usado pelos paulistas e pelos governistas. Getúlio Vargas utilizou muito o avião. Na época, o major Eduardo Gomes. Esse avião militar, o chamado vermelhinho, estava voando sobre São Paulo e bombardeando. E, além disso, fazia panfletagem no ar. Os paulistas fizeram a mesma coisa. Os paulistas tiveram o seu avião. E o seu avião também usado na guerra. Gavião. Gavião de Penacho. É o nome que o paulista deu aos seus aviões de guerra. hoje, inclusive, tem em São Paulo a medalha Gavião de Penacho, que a polícia militar, a Força Pública de São Paulo, outorga. Então, esse choque usando aviões, Santos Dumont viu. Ele está no Guarujá e viu aviões em 32. E viu aviões sendo usados mais a depressão, mais a esclerose múltipla, ele subtrai a vida. Pena. Pena. Um homem excepcional. Hoje, comemoramos 150 anos do nascimento de Santos Dumont. Hoje, 2023, estamos no Sesc Centenário do nascimento de Santos Dumont. O suicídio de Santos Dumont, no dia 23 de julho de 1932, foi causado, certamente, por aspectos emocionais, por aspectos psiquiátricos, por aspectos de saúde. Não é o caso de Getúlio Vargas. Eu estou enfatizando muito e justifico porque Vargas já antevia usar o corpo dele caso ele sofresse derrota. Vargas, que para nós está em 1954, é o centro dessa palestra, esse 1954 para nós, eu tenho de retroagir para 1930. Em 1930, Vargas lidera uma revolução e Vargas escreveu. Eu tenho um texto que ele escreveu, em verbos o que ele escreveu. Traduzindo outras palavras, se eu perder a revolução, se eu não conseguir derrubar o presidente Washington Lewis, se eu não conseguir derrubar o que existe, eu vou me matar. Ok? Então, em 1930, ele suscitou isso. Só que ele derrotou Washington Lewis. o presidente da República. Washington Lewis foi tirado do catete. Claro, foi tirado pelos árbitros da nossa história. Quais são os árbitros ao longo da história? São os oficiais generais do Exército Brasileiro. São os árbitros nos anais da história. A história muda o tempo inteiro. em 1930, o general Tasso Fragoso, basicamente, ele falou para o Washington Lewis, sai, o general Nena Barreto, sai, e o Washington Lewis saiu. Havia até a ideia deles continuarem no poder. Em 1930, havia uma conjectura dos militares continuarem no poder. porque não começa a história em 1930 com o Exército. Começa bem antes. Começa até com a fundação do Clube Militar. Foi até a palestra que eu dei algum tempo atrás, aqui, por videoconferência. E, quando a república é instaurada, a república é instaurada devido à ação dois cidadãos de farda. E esses cidadãos de farda que atuaram em 1989, 15 de novembro, estão atuando agora em outubro de 1930. Então, cai o Washington Lewis e Getúlio Vargas chega para assumir o poder. E, para isso, um diplomata, que na época não era diplomata, mas era um homem extremamente, eu diria, hábil, obrigado. É esse aqui, Oswaldo Aranha. Esse aqui é um dos brasileiros mais relevantes. E, Oswaldo Aranha, eu tenho a foto dele, talvez venha passar, aonde ele está dizendo, basicamente, para o general Tasso Fragoso, ó, excelência, o chefe é Getúlio, sai do palácio do catete e Getúlio vai assumir. Isso aqui é um dos homens mais preparados que o Brasil tem. A comunidade judaica é extremamente grata a ele, enfim, pelo trabalho dele na ONU e que leva posteriormente à criação do Estado de Israel. O Oswaldo Aranha, ele disse para o general Tasso Fragoso, general, sai, agradeço o que o senhor fez, sai, porque está chegando o chefe da revolução, que é Getúlio Vargas, está vindo do Rio Grande do Sul e ele vai assumir. e aí os militares saíram e Getúlio Vargas assumiu e, óbvio, a carta que ele escreveu, que ele ia se matar, só ficou para o professor de história falar isso hoje. A carta foi para os anais da história. Getúlio, na verdade, chega ao poder fruto de um movimento de militares. Um desses militares, me perdoe a foto que não é de uma clareza excepcional, mas está aqui, que é o Eduardo Gomes. Aqui eu tenho um movimento tenentista. Aqui está a história do Brasil daí para frente. esses oficiais querem acabar com a República Velha e vão para a Marcha da Morte. É impressionante. Eles sabiam que iam morrer porque estão lutando contra o governo. Isso aqui em 1922. Eles estão dando a base para Vargas assumir em 30. Eles estão aqui na Avenida Atlântica. Não é à toa que o ex-presidente da República, que encerrou o mandato recentemente, um dos comícios centrais dele foi exatamente aqui na Avenida Atlântica. porque é aqui que tem a base da mudança da história recente através do tenentismo. Esse tenentismo vai, na verdade, fazer várias mudanças na história brasileira. eu estou tentando passar algum outro slide no sentido de ver a evolução do tenentismo. Quero crer a parte técnica vai nos ajudar para que a gente possa passar alguns outros slides que informem o que nós fizemos. Bom, enfim, a parte técnica já pode até passando na medida que eu vou falando. Aqui está esse movimento. Me perdoe a qualidade, porque nós estamos num mundo muito tecnológico, onde o colorido é o que nos interessa. Mas nós somos, eu diria, complacentes. Forte de Copacabana, aqui o mapa da Atlântica e o mapa de dois brasileiros ícones. o Eduardo Gomes, ícone no Brasil e ícone na Força Aérea Brasileira e o Siqueira Campos. Esses tenentes em 5 de julho de 1922 levantaram forte. Por quê? Por causa do clube militar. Olha o clube militar aí. Quem era o presidente do clube militar? Marechal Hermes. E qual era a ideia? Prender esse 21º presidente do clube militar. O presidente é Pitácio Pessoa. Vai prendê-lo. É um episódio das cartas falsas, que amanhã eu vou detalhar um pouco mais, através de uma entrevista que eu tive o privilégio de ser convidado aqui no clube, através do coronel Ivan, onde no podcast eu vou estar falando dessa eventual prisão do Marechal Hermes da Fonseca. E aqui nós temos estudantes de Marechal Hermes, aqui, agora, neste auditório. Essas estudantes de um bairro extremamente importante do Rio de Janeiro, que é o bairro de Marechal Hermes, junto à Vila Militar, este Marechal seria preso em 22 julho. Por isso, os tenentes se revoltaram 5 de julho. Pegaram o canhão do forte e deram o primeiro tiro. Isso era de madrugada. As demais unidades não acompanharam. E aí o capitão Hermes, filho do Marechal, diz, covardes. E deixaram só esses tenentes irem lutar contra o governo, diputados pessoas, lutar contra a República Velha. Eles não querem mais o voto de Cabresto, a eleição do bico de pena, a política dos currais. Eles querem mudar a história do Brasil. Eles querem que o Brasil seja governado por técnicos. se se pegar o regime militar de 64, você vai ver o regime militar de 64, quando assumiu o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, depois de subsequentes, colocando em prática parte do pensamento tenentista. E esse pensamento tenentista está aqui, muito nesse jovem tenente Eduardo Gomes, que foi ferido. Podemos passar, por favor, eu pediria para os nossos companheiros técnicos passarem. Esses tenentes rodam o Brasil inteiro na coluna Prestes. A coluna Prestes que você tem o capitão tenentista Luiz Carlos Prestes, que não é comunista aqui, não é comunista aqui, neste momento, não é. Você tem também um outro chamado Oswaldo Cordeiro de Farias, que é brilhantíssimo, um oficial general que decidiu muito da história brasileira, está aqui o livro, Meio Século de Combate, Diálogo com Oswaldo Cordeiro de Farias, onde um dos objetivos é que os militares tivessem intelectualidade, que os militares conhecessem a história do Brasil, e o Cordeiro de Farias está aqui na coluna. E esta coluna é reflexo do tenentismo. Esse tenentismo vai dar tudo para nós chegarmos ao suicídio. Eu estou pavimentando o raciocínio para chegar no suicídio. E nós vamos entender. Me permitam, eu não vou cansá-los muito, pelo menos eu estou tentando, mas eu preciso de pavimentar o que trouxe Vargas ao poder. Nosso pessoal da técnica, se puder passar o outro, eles não queriam, outro slide, obrigado, eles não queriam a manutenção do voto de cabresto. Isto aqui é um coronel da terra, esse coronel da terra jogando cabresto para controlar as eleições. As eleições eram fraudadas e os tenentes não queriam isso. Os tenentes queriam acabar com a fraude eleitoral que havia com o voto de cabresto. E aí, além dos tenentes, além dos tenentes, parte da elite paulista cria o Partido Democrático. É a oligarquia de incidente. Então, me permita dizer, para essa atenta poteia, para esse atento auditório, que Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 por essas três forças quais são as três forças? Tenentismo, oligarquia rural dissidente e pequena classe média constitucionalista liberal. São esses três segmentos que um historiador norte-americano chamado Thomas Kidmore escreveu no livro, que de tanto ler o livro ele está meio eu diria sebento. Já é um sebo, felizmente. Eu tenho uma biblioteca significativa que desde que eu antes de pisar na faculdade fui comprando o livro. E compro o livro, compro o livro, compro o livro, compro o livro e adoro. E hoje vou dar livro de presente. Hoje quando nós terminarmos aqui eu vou sortear um livro de presente e que essa enfim assistência vai levar. Livro é fundamental. Livro é fundamental. Está aqui. Thomas Kidmore Brasil de Getúlio Castelo ele coloca uma coligação heterogênea que fez a revolução de 30. Repito, o professor é repetitivo. Legal. A gente aprende no magistério ensinar é ensinar e repetir 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 o que que eu vou repetir? Quem fez a revolução de 30? Tenentismo oligarquia rural dissidente pequena classe média constitucionalista liberal e nós temos aqui diria essa oligarquia dissidente que faz o voto de cabresto só que alguns já não querem mais o voto de cabresto falando do Partido Democrático paulista São Paulo está tendo uma outra visão eu vou pedir para os nossos técnicos passarem o outro slide olha o voto de cabresto olha para acabar com essa vergonha os candidatos vão agora para o Partido Democrático olha a vergonha é este cidadão sendo colocado num cabresto não enxergando nada e colocando o voto na urna isso aqui é tudo fraudado as eleições eram todas fraudadas e os tenentes não queriam isso a pequena classe média não queria isso queria uma série de outras coisas e aí querem acabar com que existia querem em São Paulo fazer uma nova história aí vem a revolução de 30 seguindo outro slide por favor e essa revolução antecedida por Vargas que é candidato da aliança liberal junto com João Pessoa e aqui tem um fato curioso o João Pessoa ele é o presidente da Paraíba e ele tem um rival dele chamado João Dantas e o João Dantas é um advogado é um jornalista tem uma namorada e essa namorada ela é jovem e ela é extremamente linda ela ganhou o concurso de beleza Anaide é o nome dela professora professora de coisa a gente chama jovens e adultos poetisa e tem uma relação muito próxima com João Dantas o João Pessoa manda invadir a casa dele vasculha e pega as cartas de amor pega desenhos e divulga o João Pessoa quer aniquilar o João Dantas que inclusive é vinculado a um coronel que lidera a princesa o município da Paraíba que quer a emancipação da Paraíba por um problema tributário tributação do algodão e aí o João Dantas quando viu a vida dele na imprensa dele e da namorada aí o João Dantas vai para Recife onde está o João Pessoa numa confeitaria nome da confeitaria Glória chega para João Pessoa e dá dois tiros e João Pessoa e aí é a fagulha para a revolução de 30 a revolução de 30 a fagulha foi a morte de João Pessoa candidato a vice presidência da república e aí quem é que é responsabilizado por isso um fato da Paraíba que envolveu uma história de amor entre Anaide mulher brilhante inteligente linda como como de resto me permita dizer todas as mulheres são particularmente a minha claro que é algo assim bastante cabotino mas as mulheres são sensacionais a minha filha também a minha mãe também e as mulheres foram muito segregadas ao longo da história foram muito marginalizadas e Anaide já dizia mulheres têm de votar mulheres têm de ter direito a voto Anaide está falando isso com 20 e poucos anos e quando João Pessoa é morto isso é atribuído ao Austin Luiz aqui do catete o Austin Luiz não tinha nada absolutamente nada não foi ele que falou vai matar João Pessoa nada ele está lá sentando ele nem sabia mas ele vai ser responsabilizado a pouco eu vou falar para você daqui a pouco sobre a morte do Major Vaz da Força Aérea Brasileira isso dia 5 de agosto 54 aí está atribuindo a quem essa morte a Getúlio Vargas foi o senhor presidente Vargas foi o senhor que mandou matar o Major da Força Aérea Rubens Florentino Vaz o Vargas eu eu não dei essa ordem não eu não eu sou contra Lacerda isso é óbvio mas eu não dei ordem para matar o aspas segurança do Lacerda eu estou tentando dizer para você que está me dando o privilégio da atenção que eu tenho dois assassinatos um do João Pessoa e outro de Vaz um em 1930 outro em 1954 onde responsabilizam o presidente da república e o presidente da república não foi ele que deu a ordem não foi ele que deu a ordem ele não chegou para o Gregório Fortunato que contratou o pistoleiro Alcides falou Alcides vai lá e dá um tiro no Lacerda Getúlio não falou isso assim como assim como o Osto Luiz não falou para João Dantas olha vai dar um tiro e João pessoa eu estou tentando passar um conhecimento para essa plateia extremamente atenta que eu tenho dois assassinatos ambos responsabilizando o que está na cadeira de presidente e esse presidente da república não deu a ordem não foi ele que diz vai matar mas a conta é jogada para ele ele quem o Osto Luiz ele quem Getúlio Vargas e voltando para o Osto Luiz ficando o Osto Luiz ele era o responsável pela morte de João pessoa avançando um pouco mais no slide subsequente isso acaba trazendo Vargas ao poder está aqui Vargas com o uniforme da revolução de 30 ele já tinha escrito que ia se matar só que ele colocou isso no arquivo ele está aqui vitorioso ele está aqui com um dos líderes da coluna o Miguel Costa general e está aqui com um homem muito decisivo na história brasileira que é o Góes Monteiro aqui ele é coronel coronel da revolução de 30 foi essa revolução de 30 que trouxe Getúlio ao poder começa a era Vargas vai de 30 a 45 45 Getúlio é deposto sai do catete volta eleito em 51 e se suicida em 54 pegou a cronologia de 30 a 45 15 anos direto com Vargas depois ele sai do palácio só que ele sentiu que podia voltar volta em 51 eleito ele tem um enorme apoio das massas ele tem um enorme apoio dos trabalhadores ele faz um conjunto de leis primeiro com Lindolfo Collor lá no início dos anos 30 e depois quando ele outorga CLT consolidação das leis do trabalho conforme há pouco falei eu sou advogado eu lido com a CLT o tempo inteiro há vários operadores do direito que quando militam na área do direito trabalhista tem de trabalhar com a CLT e aí Vargas passa a ser líder do Partido Trabalhista Brasileiro o PTB esse Vargas vai aqui criar uma nova força política que são os trabalhadores urbanos chegou ele ao poder em 30 vamos continuar avançando pedindo para o companheiro da técnica passar o outro slide e olha para onde eles vêm eles são os gaúchos sabe onde é isso aqui? Cinelândia ótimo e aqui pertinho a gente passa ali toda hora e nem olha isso aqui é um obelisco nós estamos aqui na avenida Rio Branco quando terminar essa palestra dá um pulinho aqui eu saio do clube entra na avenida Rio Branco aqui à esquerda anda um pouquinho anda sei lá 50 metros e olha um obelisco e aqui os gaúchos disseram vou amarrar os meus cavalos para tirar quem? o Aston Luiz derrubar a República Velha e olha a alegria aqui então no palácio os cariocas que viram que caiu a República Velha vem uma outra história que é a história da República Nova o companheiro podia colocar o outro slide já colocou está aqui o povo está aqui não dá de perceber direito mas o general Taço Fragoso está aqui o povo alegre no palácio Guanabara palácio Catete e está aqui aquilo que eu falei para você essa foto eu vou tentar interpretar eu aqui tenho o Oswaldo Aranha e aqui eu tenho os dois generais e aqui o Oswaldo Aranha está com a mão eu vou fazer um pouco a mão dele ele está com a mão assim eu não sei o que ele está falando mas eu vou interpretar general Taço Fragoso obrigado o senhor derrubou o Osto Luiz general Nena Barreto obrigado derrubou o Osto Luiz ok sai obrigado excelências sai porque agora quem vai assumir é Getúlio esta foto aqui ela é decisiva pena que é pequenininha e pena que está com pouca nitidez mas eu tentei interpretar e atentar plateia com certeza já assimilou Vargas está assumindo o poder em 30 pediria para o nosso companheiro da técnica passar outro o Osto Luiz está indo embora aqui quem conhece o Forte Copacabana conhece esse espaço aqui eu já dei inclusive palestra lá no Forte privilégio enorme palestrar para oficiais do exército brasileiro privilégio enorme e lá no auditório do Forte lindo eu dei uma palestra e quem vai aqui no Forte conhece aqui mas tira minha história eu quero que a minha não tenha nenhuma importância importância aqui o Osto Luiz está indo embora está entrando no navio e vai embora seu barbado o paulista de Macaé assume Getúlio Vargas e eu assumi Getúlio Vargas dentro desse contexto o contexto aqui é tenentista também aqui eu tenho uma foto na verdade não é uma foto é uma charge linda linda me perdoe a falta de nitidez devo informar a atenta plateia que parte dessas fotografias eu tirei dos livros o nosso século são livros que eu guardo na minha biblioteca com cuidado ímpar quando eu passei para o nosso companheiro fotografar eu fiz questão que a minha filha fosse ao apartamento deixasse lá para não ficar na portaria e depois a minha esposa foi lá pegou devido a raridade que é essa obra a verdade são vários volumes e um deles tem exatamente isto aqui que é os tenentes aqui no meio a charge e duas forças é aqui que está a chave de tudo se eu conseguir ensinar isso para essa plateia e acho que estou conseguindo aqui é tudo o que que é tudo eu tenho de um lado Stalin Stalin que por sinal está aqui à direita não deveria estar mas o chargista não tem obrigação de fazer isso Stalin é marxista é comunista é extrema esquerda e aqui do outro lado eu tenho Mussolini Mussolini fascista extrema direita e a extrema esquerda e a extrema direita está tentando pegar o tenentismo está chegando para o tenente oh vem para o meu lado seja fascista é Mussolini que está falando aí está o outro que é o Stalin Joseph Stalin da União Soviética oh vem para o comunismo comunismo é bom acaba com esse negócio de empresa privada empresa privada não presta coloca o estado para controlar tudo instala uma ditadura a ditadura do proletariado oh tenente vem para o meu lado vem ser comunista aí está o outro não tenente vem ser fascista vem fazer um estado totalitário de extrema direita é isso aqui puxa que coisa pequenininha eu peço desculpas a essa atenta plateia mas eu tentei interpretar e aqui que está a chave de toda a história do Brasil do que vem pela frente o que vem pela frente está aqui os nossos pais os nossos avós nós próprios ou estamos embora não venhamos a perceber batendo palma para Stalin não sei ou batendo palma para Mussolini não sei não sei mas eles pavimentaram o caminho e você é professor de história para quem você está batendo palma já falei que eu não bato palma para ninguém eu faço uma análise crítica e eu analiso criticamente os fatos é meu dever eu sou pessoa de história eu estudo esse negócio com a seriedade enorme então eu não posso ter uma visão tão tosca no sentido não estou dizendo que ser comunista ou ser fascista é tosco não é isso eu estou dizendo que eu não me atraio por qualquer ideia eu demoro muito me filiar uma ideia hoje eu estou com quase 70 anos de idade e já estou nessa estrada há muito tempo e nunca tive uma posição político radical sempre tive uma posição ponderada e em geral nunca externo nas aulas que eu leciono eu não doutrino o meu aluno eu acho um crime um professor que vai doutrinar o aluno você pegar como eu tenho aqui quatro alunas repito o nome do colégio Américo de Oliveira e Marechal Hermes pegar esses cérebros limpos privilegiados e começar a passar para a cabeça dessas alunas olha seja a favor do rosa o rosa é o ideal não seja a favor do vermelho o vermelho é o ideal eu estou sendo desleal com uma aluna dessa a gente não pode ser desleal não pode doutrinar o aluno tem de analisar os fatos para o aluno seja ele um oficial superior seja ele um aluno de ensino fundamental dois você tem de analisar sem doutrinar e aqui é doutrina aqui é doutrina comunista marxista ou desculpe comunista fascista outro slide por delicadeza aqui queima do café Vargas toma posse queima o café para o preço ficar alto o café aqui nos Estados Unidos aqui o ministro da fazenda que se demite porque não quer concordar com a queima do café que Vargas manda queimar o café e vai assumir o Oswaldo Aranha passando uma outra foto aqui São Paulo estoura em 32 então Vargas assume em 30 governo provisório sem constituição aí São Paulo diz não não tem de ter constituição isso aqui são alunos da faculdade de direito aqui está escrito faculdade de direito é a faculdade de direito lá em São Francisco em São Paulo há pouco eu corri em São Paulo e eu corri ainda infelizmente e uma das corridas que eu fiz passei exatamente aqui em frente a faculdade de direito lá em São Francisco a propósito eu corro deixa eu abrir um parênteses eu corro de maneira muito lerda não sou não sou enfim um corredor de grande aí eu começo a prova termina foi lá em Nova Iorque comecei e terminei fui em Amsterdã comecei e terminei fui em Berlim comecei e terminei só não terminei na Argentina em Buenos Aires mas aí é porque eu não tinha treinado muito mesmo assim os caras me deram a medalha os caras que eu falo os organizadores da prova e aqui há pouco eu corri em frente a faculdade de direito do Largo de São Francisco e é aqui que vem todo o pensamento constitucionalista liberal é aqui se você pegar alguns jornalistas que estão na mídia não vou citar o nome só para só para uma questão de de não ser enfim efervescente um dos jornalistas que mais estava na mídia estava há dois dias não está mais ele saiu exatamente daqui não desse conjunto óbvio mas ele saiu do pensamento a ser aqui faculdade de direito eu fiz na UFRJ no Largo do Caco aqui na rua não corro o filho não concluí lá mas fui até o décimo período lá então nós que trabalhamos em direito sabemos o quanto é importante uma constituição e aí São Paulo explode aqui estação de telefones ocupado por estudantes claro que não dá de perceber mas todo mundo está aqui de terno característica do estudante direito característica do advogado está sempre de terno é da profissão aqui eles param na rua pessoas com fuzil na mão é São Paulo contra Vargas 32 São Paulo Getúlio assume em 30 em 32 São Paulo se levanta guerra civil ou é chamado hoje a guerra civil paulista de 1932 e a partir daqui que começam os aviões a situação é bastante delicada podemos avançar um pouco mais aí vem aqui a cronologia do suicídio de Santos Dumont por causa dos aviões podemos avançar um pouco mais e está aqui 23 de julho no Guarujá Santos Dumont se suicidando e hoje este brilhantíssimo brasileiro estaria completando 150 anos me permita tentar sair um pouco da técnica indo muito para a emoção este é um brasileiro brilhantíssimo nós devemos nos orgulhar dele rico muito rico muito dinheiro que o pai dele deixou para ele e ele usa tudo isso para criar o avião e acaba criando 14 bis e ele é Santos porque ele é brasileiro e Dumont porque o pai dele é francês mas ele ama o Brasil tanto é que o primeiro balão dele chama-se Brasil ele ama o Brasil me permite dizer eu não gosto de me exemplificar assim como eu amo o Brasil todas as provas quando você por acaso queira pegar minha vida quando eu termino eu termino com a bandeira do Brasil na mão eu estou vibrando corri 42 quilômetros 42 quilômetros corri lerdamente hein só lerdo uma tartaruguinha mas estou lá estou lá e todo mundo que passa no caso dos Estados Unidos gol Walker gol Walker gol vai Walker vai vai corre os norte-americanos batendo palma os alemães em Berlim batendo palma os franceses em Paris batendo palma e está lá essa tartaruguinha correndo se eu falo isso para o meu treinador ele me estrangula ele me chama doutor Walker doutor Walker você não pode se desvalorizar como você se desvaloriza você está dando o máximo que tem e este máximo é também correndo em Paris a terra do Dumont e o Dumont ele é Santos que a mãe dele é brasileira vem de Portugal inclusive na esquadra da família real e este brasileiro se pudéssemos indicá-lo para um prêmio Nobel deveríamos indicá-lo ele é ímpar e ele não gostou da invenção dele sendo usado na revolução e aí ele acaba se suicidando o Santos Dumont Vargas fica no poder conforme eu já falei 32 33 34 minha Constituição continua em 37 ele dá golpe de Estado vem uma ditadura violentíssima que eu não vou detalhar essa ditadura porque não faz parte da nossa palestra e a ditadura do Estado Novo é uma barbaridade matam gente que até hoje nós não temos registros parte inclusive aqui próximo ao edifício da Avenida Central é uma coisa violentíssima mas como não é objeto da nossa palestra eu não vou mergulhar e a ditadura do Estado Novo só que Vargas é mostrado como ditador fofinho fofinho Vargas está sempre sorrindo sempre sorrindo o sorriso do velhinho sempre sorrindo ele fica com a ditadura de 37 apoiado por Góes Monteiro e por Dutra e vai até 45 em 45 os mesmos que apoiaram tiraram do poder a FEB voltou da guerra a força expedicionária brasileira voltou a FEB falou que paradoxo vamos lá para a Itália para derrubar o fascismo derrubar o nazismo e aqui no Brasil a gente tem um regime semelhante a força era brasileira recém criada os caças o tenente coronel Nero Moura Santa Apua fez N operações na Itália para combater o fascismo e aqui Vargas é semelhante aí quando os militares voltam inclusive voam aqui na Rio Branco o tenente coronel Nero Moura pilotando o avião junto com os demais companheiros passam ali na praça Mauá em frente ao prédio à noite alta e entram pela avenida Rio Branco os aviões caçam passando pelo Rio Branco os senhores estão ouvindo o barulho estão falando uma metáfora está passando aqui está passando em frente de nós os aviões eles passam aqui raziante entram na praia do Flamengo e vão lá para o campo dos Afonso e esses militares falam é não está certo né a gente lá quase morre na Itália e aqui tem uma ditadura Vargas sai sai Vargas sai da presidência Vargas perdeu o apoio do exército perdeu o apoio de Guaes Monteiro perdeu o apoio de Dutra e aí ele vai embora mas ele diz ele voltará ele foi embora e diz eu vou voltar e aí já estou quase chegando no suicídio dele e aí ele faz tudo para voltar sorrindo e ele volta eleito em 50 eleito em 50 quem que vota nele são os trabalhadores o nosso amigo Ivan acabou de dizer que na casa dele tinha uma foto do Getúlio se eu perguntar aqui vários 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 avó avó tinha Getúlio é o líder da classe de operários ele é chamado de pai dos pobres e aí começa a dar problema começa a dar problema ele vincula-se a uma pessoa que todo mundo está com receio ele não se vincula mas está todo mundo com receio ele vai estar vinculado a Perón Juan Domingo Perón da Argentina Perón com justicialismo justiça social mais nacionalismo vai fazer uma ligação Brasil Argentina e aí a república sindicalista vai crescer e está aí Vargas voltando ao poder e já já ele vai cair quero crer a gente pode quase ir para o último slide pediria ao nosso companheiro que passasse ele acaba se suicidando já sabemos que não é razão emocional é razão política quando ele se suicida está aqui o Goulart que era o vice dele que os coronéis do exército não vinham com meus olhos ele queria dar um aumento de 100% do salário mínimo aí os coronéis e majores disseram é 100% do salário mínimo uma pessoa sem qualificação vai ganhar mais do que um segundo tenente do exército e você não aparelha o exército o exército está sem aparelhamento a escola superior de guerra os tenentes estão já tendo uma posição contra o presidente Getúlio está aqui Cordeiro de Farias dirige comanda a escola superior de guerra posição contra Getúlio manifesto dos coronéis oposição ao trabalhismo e aí tem quem não está aqui que é o Eisenhower que é o bloco capitalista o bloco capitalista está dizendo olha temos de tirar essa turma nacionalista temos de tirar essa turma nacionalista então o bloco capitalista não concorda com a política de Vargas não concorda com a política do Peron então a oposição o petróleo é nosso vai ser criado a Petrobras e a ideia de criar a Petrobras é afastar empresas norte-americanas também há uma linha aqui no clube militar uma linha de um nacionalismo forte e esse nacionalismo vai lá para Petrobras dentro desse contexto há toda uma política para derrubar Getúlio e vem o crime da rua Tonelheiros quando vem o crime da rua Tonelheiros o vídeo que eu gravei mostra o major Rubens Vaz morre Lacerda não morreu Lacerda faz oposição a Vargas a tribuna da imprensa o jornal O Globo faz oposição a TV Tupi faz oposição os norte-americanos fazem oposição e todos pedem para Getúlio renunciar e Getúlio diz eu só saio daqui morto e aí basicamente disseram para ele ó presidente a aeronáutica já deu um arrasante caça da aeronáutica deu um arrasante sobre o Palácio Catete voou já avisou o exército parece que já fez generais já fizeram pedido presidente renuncia a aeronáutica nem se fala é o brigadeiro Eduardo Gomes vingulada Carla Cerda fizeram IPI no Galeão a república do Galeão e a opção de Vargas era o seguinte ou ele renuncia ou ele seria deposto por um golpe de estado é só isso é só isso ele não tem apoio dos Estados Unidos ele criou a Petrobras que era mal visto criou o Banco de Desenvolvimento Econômico o BNDE mal visto havia criado a Companhia Siderúrgica Nacional mal visto criado bem antes a Usina Siderúrgica de Volta Redonda aí foi lá um acordo com os Estados Unidos foi ela inaugurada em 46 então Vargas tem uma política de transacionalista e essa política de transacionalista não interessa principalmente ao bloco capitalista o bloco capitalista diz não pode essa política nacionalista continuar porque essa política nacionalista continua os comunistas aumentam mais o poder e se os comunistas aumentarem o poder os comunistas assumem o poder e se os comunistas assumirem o poder Estados Unidos na América Inglaterra França Bélgica Holanda Luxemburgo vão perder nós estamos vivendo a Guerra Fria então a Guerra Fria foi o motivo central para Getúlio Vargas sair do catete só que ele falou ah é? tem saída não? renuncia ah eu renunciar? não renunciei aí tá legal filha dele preocupada todo mundo preocupado terminou a reunião ministerial altas horas da madrugada ele foi para o quarto depois ele recebeu a notícia a vila militar vai descer ó alguns generais vão tirar o senhor aí ele falou para a filha de Alzira deixa eu dormir vai embora ninguém vai me tirar daqui não vai embora vai dormir minha filha ela patrão como ela falava para o pai dela patrão é filho eu sei ah mas o general ministro da guerra vai garantir o senhor no poder ele Alzira não seja ingênua o general vai ser ministro do café filho mas papai você sabe disso ah filha então a política não é de hoje vai embora filha por sinal ele não foi ministro da guerra de café filho foi um general que se manteve eu diria numa postura de lealdade ao presidente só que ele também tinha de ser leal a tropa que ele comandava e a tropa que ele comandava era o exército o exército já queria Vargas fora a aeronáutica nem se fala queria Vargas fora a marinha de guerra um pouco menos mas também queria fora não tem saída só que esses caras não contavam com o que eu vou fazer ah é pá se mata antes deixo uma carta uma carta que estou basicamente encerrando quero crer Ivan Cosme acho que eu já estou um pouco além não posso encerrar lendo a carta a carta não eu não vou ler toda não até porque me permita dizer eu fico muito impactado com a emoção da carta os meus alunos no passado até riam muito ah o professor Val que vai ler a carta aí já ficavam rindo que adolescente é danado é vai chorar então eu só vou ler um micro trecho o nosso companheiro coronel Ivan Cosme disse que isso estará no whatsapp dos senhores então está lá a carta e essa carta eu acho que vale a pena lermos essa carta tem exatamente tudo isso que eu falei Vargas defendendo o nacionalismo Vargas sendo contra as empresas estrangeiras Vargas querendo aumento do salário mínimo Vargas criando a Petrobras Vargas criando a Eletrobras 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 que está aí falando o tempo inteiro só que eu não vou analisar podia até mas não nos interessa Petrobras está aí o tempo inteiro Vargas fala nisso Carlos Lacerda o jornal O Globo o consulado dos Estados Unidos aqui do lado hoje o consulado na época era embaixada quando Vargas fez o tiro foi tudo destruir a embaixada carros do jornal O Globo o povo destruiu Lacerda teve de ir embora do Rio volta depois mas tem inclusive o governador aqui do Estado de Guanabara os oposicionistas tiveram de ir embora e essa carta ela diz que ele está saindo da eternidade e entra para a história e aí está o professor Valker aqui dando essa aula de história viu presidente Vargas o que você falou é verdade você dá os primeiros passos no caminho da eternidade saio da vida e entro na história e tanto entro na história que hoje 69 anos depois o Valker está aqui dando muito modestamente essa palestra me permita dizer além de eu ter estudado o tempo inteiro há anos eu estudo depois que o meu amigo Ivan me convidou eu não parei de estudar isso que eu estou trazendo para os senhores em aproximadamente menos de uma hora e meia consumiu da minha energia longos dias de estudo até o meu trabalho de advogado ficou um pouco comprometido a minha esposa que também é advogada perguntava como é doutor Valker você não tem nenhuma petição para fazer não? você não tem para falar em algum auto processual? não, não, não eu já fiz você só está estudando? não para de estudar? eu falei olha eu vou estar falando para homens e para mulheres muito inteligentes eu vou estar de novo numa casa histórica eu vou estar falando para pessoas muito sensíveis e eu não posso deixar um fato passar e parte do que eu estudei está no livro aqui que eu vou dar de presente o livro está todo fechadinho todo fechadinho aqui que eu comprei para trazer para dar de presente o livro é o final do governo Getúlio é do jornalista Lira Neto está aqui Getúlio 1945 a volta pela consagração popular ao suicídio esse livro é sensacional na verdade eu li esse livro nesse esse novo negócio sensacional que é o Kindle eu coloquei aqui no Kindle e pá 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 direto e aí eu falei não eu vou dar de presente a esses companheiros que estarão lá no auditório e com a paciência enorme quase uma hora e pouco ouvindo esse professor de história e advogado embora que eu não fiz basicamente nenhuma colocação jurídica só fiz colocação de natureza de história e concluo coronel Ivan Cosme plateia dizendo o que? sem ler a carta não estou lendo a carta por razões emocionais ué tu não falou que você é crítico que você vê as coisas de visão crítica por que que não lê a carta? lê a carta em casa você lê sozinho em casa a carta lê duvido que quando você lê a carta todinha você pode dizer temagogia temagogia mas pouco provável fala caramba caramba um ser humano sofreu pra caramba um ser humano sofreu e outros seres humanos sofreram isso aqui é história pura isso aqui é a nossa emoção é a nossa vida a nossa vida está aqui também nesse homem que serenamente deu os primeiros passos no caminho da eternidade ele saiu da vida e ele entrou na história só que ele não sabia que a história seria contada muito microscopicamente no clube militar estou encerrando agradecendo enormemente a atenção dessa plateia magnífica e passando para o nosso coronel comandante Ivan coronel muito obrigado nós podemos dispor de cerca de 15 minutos para algum debate eu gostaria de saber quem tem alguma dúvida que deseja professor gratidão pela sua palestra gratidão por relembrar meus pais gratidão por relembrar uma época quando adentrei ao auditório coloquei o sentimento nessas observações mas eu gostaria de perguntá-los ao senhor professor de história não ao advogado Valquer se há alguma controvérsia já aplicada por alguns elementos na área investigativa dado a situação do revolver da posição do Vargas se realmente houve esse suicídio ou assassinato também lembrando o senhor deve ter investigado também a vedete já saudosa vedete Virgília Lanin quando numa entrevista ela relata fatos que aborda esse possível acontecimento eu gostaria de saber muito sobre a sua opinião quanto a isto por favor muito obrigado pela excelente pergunta obrigado pelo senhor ter revivido o passado familiar até nessa pequena exposição que eu fiz agradeço muito o que o senhor falou a tese do suicídio que predomina mas é a tese que ele foi assassinado também fala-se eu vou dizer para o senhor que eu vou ficar na história oficial a história oficial que ele se suicidou por que que eu fico com isso pelos precedentes é inequívoco que ele se matou por um ato político isso é inequívoco não há controvérsia ele fez isso para desarmar o Carlos Lacerda ele fez isso para desarmar o Afonso Arinos de Melo Franco ele fez isso para desarmar o jornalista Roberto Marinho ele fez isso para desarmar o general Eisenhower ele fez isso para desarmar o bloco capitalista que queria derrubá-lo então todos os indícios mostram que foi um ato político embora a sua pergunta ela é excelente porque traz a tese que ele foi assassinado e eu não tenho essa versão historicamente fundamentada eu tenho inclusive que ele já havia dito que ia se suicidar em 30 e em 32 se o senhor quiser eu leio até os trechos da carta aonde ele fala se eu cair do cavalo eu me mato isso em 30 não usa essas palavras estou sendo até muito muito raso em falar assim em 32 ele falou se esses paulistas me derrubarem eu me mato então o suicídio como arma política ele já tinha avançado duas vezes e em 54 ele ia sair do catete não tem como ele ia sair ou ele ia sair como ele saiu morto ou se ele ficasse mais algumas horas poderia entrar os oficiais da força aérea brasileira que já tinham entrado e dizer sai presidente talvez nem entrasse o brigadeiro Eduardo Gomes talvez entrassem os oficiais que dirigiram o IPM no Galeão República Galeão o senhor está preso presidente estou decretando a prisão do senhor então que ele ia sair ele ia sair é tão certo quanto dois e dois são quatro agora se costuma dizer só para concluir a resposta que nada muda tanto quanto a história eu não sei se daqui alguns anos um outro professor de história vem aqui sei lá daqui sei lá cem anos e diga olha lembra aquilo lá que ele suicidou ah isso é a história já fez uma revisão ele foi assassinado mas só para concluir não ser muito longo na resposta hoje eu não acredito nessa hipótese do assassinato hoje o real que eu tenho eu sei o que a Ivete Vargas falou a a a sucessora do PTB que perdeu inclusive a sigla do partido mas eu não vejo essa possibilidade eu pego a Celina neta dele dizendo olha eu tenho orgulho de ser neta de Vargas e ele foi muito forte ele se matou então os indícios emocionais e políticos levam ao suicídio embora essa pergunta que o senhor fez e eu agradeço talvez possa ter uma resposta diferente daqui uns cem anos não sei obrigado pela pergunta professor pois não coronel Nilo boa tarde primeiro elogio a sua excelente palestra e o senhor falou aí do o Marechal Zanobb da Costa que era ministro da guerra na época ministro da guerra do Getúlio Vargas em 54 o senhor falou que ele seguiu a a a o pensamento dominante no exército e parece uma vez eu li que naquele naquela famosa reunião já de madrugada que antecedeu a morte dele como o senhor também falou ele se suicidou por volta de oito oito e pouco da manhã do dia 24 e teve aquela reunião que participou ele participou todos os ministros em que o Vargas perguntou quem a posição de cada um foi foi isso foi e o Zanobb da Costa segundo o Costa disse que ele ficou meio que em cima do muro tá certo é isso é isso e foi criticado pela Alzirinha pela Alzira Vargas foi perfei na própria reunião foi foi disse que ele era fraco como comandante militar que ele era traidor que ele era traidor Paulo falou abertamente que ela era 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 de confiança do pai né Alzirinha realmente tinha um poder total 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 aí eu pergunto ao senhor quer dizer então o Zanobb ele ficou entre a prudência e talvez a fraqueza como comandante militar né é eu pergunto ao senhor se o Zanobb tivesse assegurado ele como comandante que deveria ser o papel dele como ministro da guerra né devia lealdade ao presidente da república e no entanto me parece que ele já tinha ele e o café filho que era o vice-presidente já tinham feito negociações diretas para uma possível saída da renúncia do Vargas né do presidente se tivesse sido outra posição se tivesse sido de firmeza Zanobb da Costa o senhor acha que o governo do Vargas ele poderia ter continuado olha o coronel excelente a pergunta agradeço é brilhante o general Zanobb ele falou para Vargas nessa reunião que o senhor disse era de madrugada falou olha presidente os generais da vila já assinaram para o senhor renunciar mas eu resisto ele falou eu resisto só que se eu resisto isto é eu estou do lado do senhor que é presidente da república é o meu comandante em chefe eu vou resistir mas a situação não está branda eu vou extrapolar um pouco coronel a sua excelente pergunta e vou dizer o seguinte se o general Zenóbio tivesse resistido haveria com toda certeza um choque entre o exército brasileiro e a força aérea brasileira isso é inevitável haveria com toda certeza um banho de sangue o palácio do catete e as ruas do rio de janeiro e de outras capitais iam entrar quase que numa guerra civil o Zenóbio embora tenha sido eu diria um retrato da época dizendo que é leal e resiste mas dizendo que ele não tem condição de resistir ele estava dizendo a guerra civil que ia surgir e aquilo do café filho mantê-lo no ministério da guerra não aconteceu café filho assume ele fica um dia no ministério e sai então ele não foi ministro da guerra de café filho na verdade coronel me permita dizer não havia condição de Vargas continuar salvo se ele quisesse sangue aí ia ver como Peron quis na Argentina no ano seguinte no ano seguinte compara com Peron Peron no ano seguinte a força aérea naval bombardeou a praça de maio mais de trezentas e sessenta e quatro pessoas morreram e Peron ainda fica mais três meses três meses depois ele é derrubado eu quero dizer para o senhor aproveitando a sua excelente pergunta que se Vargas não tivesse dado o tiro no coração haveria um derramamento de sangue com toda certeza como houve na Argentina um ano e pouco depois assim como é outra história que eu não vou entrar assim como quando Goulart sai do poder é perdoei a interrupção é outra história o Brasil de Castela Tancredo Thomas Kedimor quando Goulart renuncia é renuncia quando Goulart não resiste é porque Goulart talvez pensou pô Getúlio dez anos antes não foi embora para não haver derramamento de sangue então estou querendo dizer para o senhor que a posição do ministro da guerra o senhor retratou muito bem foi uma posição aparentemente ambígua ele era leal ao presidente da república tanto é que no final ele falou eu resisto a coisa que ele diz eu resisto eu não estou a fim de resistir não mas eu resisto porque ele sabia que não não havia mais espaço principalmente na FAB ele convocou os oficiais da FAB o ministro da aeronáutica o Nero Moura falou por que o senhor convocou os meus oficiais por que os meus oficiais da FAB foram falar com o senhor ministro e quase que o Zenob falou o senhor é um ministro fraco o senhor não consegue controlar os seus oficiais os seus oficiais reunidos aqui no clube de aeronáutica aqui do lado querem a queda de Vargas morreu o major Vaz novíssimo 32 anos super preparado deixou uma viúva por se não uma mulher lindíssima deixou quatro filhos a FAB não suporta Getúlio Vargas então eu estou aproveitando a pergunta que o senhor fez mostrando os dois discursos do Zenóbio sou leal fico mas olha não consigo controlar os meus subordinados a mesma coisa falou a aeronáutica a mesma coisa falou a marinha Getúlio perdeu a sustentação uma das sustentações não era a única eram as forças armadas não era a única ele já não tinha sustentação com Eisenhower ele já não tinha sustentação antes do Eisenhower com Truman Truman pediu tropas do exército para lutar na guerra da Coreia e ele não manda tropas para a guerra da Coreia então desde Truman Vargas já não é bem visto por Washington então concluindo a resposta ele ficou sem sustentação ele não tinha sustentação ele podia querer resistir e se ele resistisse sangue 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 veja a Argentina se nós pegarmos os filmes da força aérea naval argentina bombardeando a praça de maio em março e o Perón não cai aguenta mais três meses três vezes depois ele cai então eu diria que a história de Vargas foi diferente da história do Perón o Perón caiu em 55 depois de muitas mortes Vargas caiu em 54 e a morte foi a dele e de algumas outras pessoas inclusive morreram morreram mal mesmo acho que eu respondi a pergunta do senhor me perdoe que a resposta foi longa mas é uma resposta não sei teríamos mais alguma outra por favor só uma sugestão o senhor volte outra oportunidade que era Vargas é muito rica o senhor falou aí um assunto do Nero Moura muito interessante e uma correlação da situação do aeronave do poder que ela assumiu nessa época o Nero Moura era tenente coronel isso o senhor tem toda a razão o senhor tem toda a razão é tenente coronel exatamente só porque ele era o piloto de Vargas e também e também lá na Itália a Santa Pua a aviação de caça foi brilhante os nossos oficiais da Força Aérea Brasileira e as praças lá na Itália foram brilhantes é pra gente bater palma e um dos comandantes o comandante o comandante era o major na época Nero Moura que hoje é o patrono da aviação de caça essa aula essa palestra me perdoe falar está sendo assistida agora por um antigo aluno meu que hoje é historiador é coronel da Força Aérea Brasileira leciona na AFA História Militar Cláudio e ele com certeza está bastante eu diria e alguns outros oficiais estejam lá assistindo essa nossa palestra estão vendo que nós estamos colocando aviação de caça exatamente onde ela deve estar em relevo e o relevo foi lá na Itália e por isso que o Nero Moura embora tenente coronel foi ministro aeronáutica porque Getúlio não queria nomear o Eduardo Gomes até o Eduardo Gomes recusou ele recusou mas isso conforme isso já falou é motivo de uma outra aula que se eu diz aula perdoe-me outra palestra estou fazendo saindo um pouco do formato da palestra mas caso queira eu estou à disposição também se quiserem me mandar alguma dúvida pelo meu e-mail whatsapp eu estou disponível respondo com imenso prazer última debatadora a nossa estudante quando você passou a manchete da revolução de 30 na manchete dizia que tinham 18 tenentes e um civil esse civil de alguma forma ele foi relevante ou ele foi simplesmente resgatado durante a revolução ou ele teve algum ponto importante pra ele ser destacado na própria manchete no título dela genial genial viram ouviram ouviram quem perguntou foi uma aluna de ensino médio uma jovem provavelmente ela deve ter 16 anos de idade ou 17 16 ela convidou muito em 16 é isso aí é isso que faz com que a gente seja significativo ela saiu de lá junto com as colegas dela e junto com a professora aqui presente pra estar aqui a diretora dessa escola me permita dizer é uma senhora de 97 anos de idade quase 100 anos de idade lícita inteligentíssima professora Aracy Lira eu gostaria de fazer a divulgação da história da vida dela ela diz não eu não eu só cumpri minha obrigação e quando a professora Aracy Lira soube que haveria essa palestra ela perguntou doutor eu posso mandar algumas alunas do Américo de Oliveira assistirem eu falei claro é Luiz é ótimo e aí vem a pergunta dela o civil é extremamente relevante em comparação com Eduardo Gomes não em comparação depois com Luiz Carlos Prestes não ele tem o relevo dele mas ele não é eu diria tão relevante porque a revolta era militar a revolta era militar você imagina são tenentes alguns subtenentes alguns sargentos alguns cabos você imagina ele entra ali no meio ele é simpático a causa mas ele não vai ocupar oposições posições relevantes quem vai ocupar posições relevantes é Eduardo Gomes é Juarez Távora é Oswaldo Cordeiro de Farias todos que eram militares de carreira o civil fica ele é importante mas não tem a grandeza dos outros ok Siqueira Campos mais alguma pergunta coronel acho que a gente fechou realmente devido adiantar da hora peço desculpa até tinha mais uma estudante para falar mas é que tem um horário do clube que se a gente prolongar aqui a gente extrapola só resta mesmo agora agradecer a presença do do professor Walter é uma é uma aula de fato né eu só queria falar uma colocaçãozinha quando você falou aqui também do suicídio e o assassinato tem um porque você falou da Petrobras né a Petrobras é desculpa eu fazer esse depoimento aqui a Petrobras ela foi gestada aqui dentro do clube militar na campanha o petróleo é nosso e o Getúlio se fazia presente o Getúlio frequentava o clube militar não era esse prédio ainda não já era esse prédio já era esse prédio ele vinha aqui a roupa dele o alfaiate dele era aqui porque o catete tinha logo ali né daqui praticamente dá pra ver o catete o general Dutton ele é de bonde sem segurança sem nada quando ele foi presidente então o Getúlio vinha aqui o dentista dele era aqui e quando eu cheguei aqui como diretor antes eu tinha tido função aqui eu ainda encontrei um funcionário o senhor Jarbas que era o funcionário mais antigo do clube e ele falou o seguinte coronel o senhor acha que uma pessoa isso é só pra instigar né não precisa responder né não vai conseguir responder o senhor acha que uma pessoa que está pensando em se suicidar na véspera vai tratar canal de dente porque o Getúlio na véspera no dia 23 ele esteve aqui tratando canal de dente e não está isso aí isso aí não está em nenhum livro né e o seu Jarbas conhecia eu Getúlio vivia aqui dentro bem então tem muito Getúlio pode ser que no podcast amanhã a gente consiga colocar mais alguma coisa eu agradeço o nome do clube militar o livro ah tá ah tem sorteio o livro eu queria dar um livro de presente eu eu queria um sorteio olha só só um instantinho por favor os nomes estão aqui eu vou atenção aí por favor é vamos sortear o livro que o professor trouxe os nomes foram colocados que proporção deixando o nome na entrada foram colocados aqui se alguém esqueceu de colocar o nome fui posso pegar por favor não faz questão obrigado já tá bem mexido quer que a linha quer que a linha caramba vai para o senhor minha letra Paulo Roberto Paulo Roberto só isso Paulo Roberto bom comandante Paulo Roberto agora eu posso dar um outro livro que eu queria dar para um aluno pode dar mostra o livro eu trouxe dois livros um para sorteio ok já foi agora um eu queria dar de presente aí é presente e a presente vai ser me perdoe eu vou ter de ser bem enfático é lado emocional meu é uma aluna do colégio Américo de Oliveira foi ela que fez a pergunta é é você o que é quer ser chegou eu vou te dar foto chega eu vou te dar foto Olha, então, para encerrarmos, eu quero passar mais uma vez ao professor Valker um diploma de participação que, na verdade, é só para materializar o agradecimento do Clube Militar por essa contribuição que não deixa de ser a cultura nacional, certo? Porque, na hora que nós nos preocupamos em criar esse ciclo, é justamente de trazer a oportunidade, criar a oportunidade de que alguma coisa a mais a gente leve. Porque o corpo vai para o caixão. E como o caixão não tem gaveta, não vai nada. Agora pode ser que o espírito leve aquilo que a gente aprenda aqui. Então, professor... Muito obrigado. Obrigado.